e fala galera do canal se você ainda não é inscrito já escreve aí beleza estou aqui com mais um vídeo de blocos por isso no canal é gente blocos fluidos e hoje eu vou estar trazendo aqui todos os códigos de 2024 aí do blocos última e todos os códigos aí pra vocês códigos antigos códigos novos que vai ajudar vocês a ganhar muito xp muito beli muitas frutas e muitas coisas incríveis mas sem mais enrolações e mais longas deixe o like e compartilhe se inscreve no canal ativo sininho para mais vídeo de blocos fluidos né pra mais de incrível e aí vocês vão entender o porquê desse vídeo vai ser tão top gente é o seguinte galera como vocês soubem teve um evento de natal aí que teve muitas coisas incríveis e pra vocês ganhar a fruta né você pode escolher qualquer fruta aqui do blocos fluidos que eu vou estar fazendo o sorteio então coloca a hashtag link hashtag ó coloca hashtag eu e o seu link do blog está sorteando qualquer fruta que vocês quiserem aí do jogo beleza nessa fruta gravidade não é sinceramente aquelas melhores frutas então eu tô com algumas frutas aqui também na mochila mas é o seguinte gente hoje o vídeo foi pra código a max mais como é que usa o código e pra que serve cada código eu vou estar falando pra quem serve pra quem não serve e aí vocês vão entender o porquê né tô com leve 2450 vamos clicar aqui vamos colocar o primeiro código agora o primeiro código galerinha como vocês sabem é um neutral esse código aí é muito bom que ele dá 20 minutos duas vezes mais de xp 20 minutos e duas vezes mais de xp aqui ó no caso já estou gastando aqui porque no caso como eu tô trazendo o vídeo pra vocês então isso vai interferir em alguma coisa né porque porque é no caso eu vou perder meu duas vezes mais de xp mas não quer dizer que eu vou ficar forte ainda mas vamos lá é neutral é o nome do código colocar neutral ou mais um código eu vou fazer o seguinte vou estar trazendo todos os códigos de duas vezes mais xp depois eu trago os códigos de simplesmente é de reset de bl aí vai sucessivamente então vamos lá o outro código coloca aí secret e underline a dm e n secret e underline a dm e n colocou esse código mais 20 minutos de duas vezes mais xp vamos lá mais um código mais um código para vocês vamos lá aqui ó a dm e n e n underline troll é a dm e n underline troll um código muito bom muito top a dm e n underline troll mas gente peneu duas vezes mais xp mais um código para vocês mais um código aí para vocês colocar aí esse código aqui ó sub dois capitai maui escoltar você ainda tá assim ó sub dois captar e maiui mais um código pra vocês mais um código mais um código incrível vamos lá mais um mais um código top pra vocês então colocou o código aí sub dois fer 999 sub dois fer 999 colocaram esse código aí mais 20 mil xp eu falei que era e é o minho eu falei para vocês quero é xp infinito né xp xp para ganhar level muito rápido vamos lá mais um código e n u underline is underline pro n u underline is underline pro differentiator mais um código mais um código é um código mais um código mais um código mais um código mais que busse é um código sensacionalmente muito bom e que vai te ajudar aí gente é muitos pra eles jogam nesse jogo esse jogo é muito top colocar aí mais que busse a mais um mais um código para vocês coloca essa aqui é fácil de cwk GCWK Mais um código top GSGCWK Mais um código aí Mais um código incrível StarCodeHell StarCodeHell Mais um código top StarCodeHell Mais um código top StarCodeHell Vamos aqui Código BLUX É mais um código BLUXX XXY Mais um código Mais um código pra vocês Meu Deus, meu Deus, o que é aquilo? No rinoceronte Sub2 GameRobot Underline XP1 30 minutos, duas vezes mais XP 30 minutos, duas vezes mais XP Sub2 GameRobot Underline XP1 Sub2 GameRobot Underline XP1 Vamos lá, mais um É muito código Mais um código Coloca aqui Sub2 Noob Master 1, 2, 3 Sub2 Noob Master 1, 2, 3 Vamos lá, mais um de novo Agora É o código Sub2 Daigrok Sub2 Daigrok 15 minutos e duas vezes mais XP Mais um código pra vocês Akiori A-X-I-O-R-E Akiori Mais um código Mais um código Coloca aí Tatai Game Tatai Game Mais um código top Mais um código sensacionalmente muito bom Mais um código Vou tá acabando em duas vezes Minha XP Vamos lá, mais um Vamos lá, mais um Então coloca o código Strawhitemine 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 Agora os códigos de reset Pra resetar seu status Pra você resetar seu status Depois vem o código de belly Coloca aí Strawhitemine Mais um código Coloca aí Sub2 GameRobot Underline Reset1 Sub2 GameRobot Underline Reset1 Mais um código incrível Vamos lá, mais um código Mais um código Coloca isso aí Porque isso aí é grande Sub2 GameRobot Underline Reset1 Aí coloca o código Kit Underline Reset Kit Underline Reset Ó, lembrando gente Que se vocês deram mais vídeos De blocos Aí no canal Vou estar trazendo pra vocês Vou estar trazendo Muitos vídeos tops Muitos vídeos incríveis Que dá pra vocês entender O porquê E eu entender O porquê vocês gostam muito De blocos flutes E trazendo mais vídeos De blocos flutes Aí no canal Isso ajuda demais, né Então, é muito top Muito topzera mesmo Deixa eu ver aqui Pronto Aqui dá pra me tirar uma printinha Sossegado, né, galerinha Tirar uma print aqui Rapidão Ok Ok Aqui, pronto Aqui tá bom Aqui tá Não Não vira não Agora vem o código de estate Refuge Né Então, vamos lá Mais um código Clica aqui, ó No presentinho Vamos lá Mais um código Esse código é o Feudd10 Feudd10 Underline V2 Feudd10 Underline V2 Mais um código top Pra vocês Beleza Aí, vamos lá Mais um Mais um código aí Pra vocês O código é o Feu Ó É Duas vezes Matiz P Encerrado Ok Então, feudd10 Aí Pra vocês Beleza Então, é isso Gente Deixa o like Compartilha Desculpa Minha voz Aí Pra quem chegou Na etapa Deixo do vídeo Coloca a hashtag Eu E pra mim Estar sabendo Se vocês chegaram Mesmo Então, é isso Deixa o like Compartilha Inscreve no canal Ativa o sininho E valeu Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri